Mudamos para São Paulo! Essa semana a gente se mudou para São Paulo E por isso tiveram mil perguntas sobre a mudança e sobre várias outras coisas E como a gente está retomando agora o nosso canal do Youtube A gente decidiu pegar as perguntas mais recorrentes e responder aqui para vocês Bom, vamos responder as perguntas então Por que vocês se mudaram para São Paulo? É a pergunta da Bianca Rocha Mello A gente já estava querendo morar junto, então... Tenta não começar com é porque você emendou a fala na minha A gente já estava querendo morar junto E a gente estava esperando me formar Eu me formei no final do ano passado E São Paulo para a gente é muito melhor para o nosso trabalho Então a gente decidiu vir para cá Uma cidade que a gente gosta muito, que a gente se identifica muito A gente consegue dar fim a essa energia acumulada que a gente tem Pergunta número 2 é da Bia Bai Ela pergunta para qual academia que a gente vai aqui em São Paulo A gente ainda está vendo onde a gente vai treinar aqui em São Paulo Porque a gente está meio que vendo como é que vai ficar a nossa rotina O que a gente vai fazer no nosso dia a dia Se a gente vai ter tempo de ir para uma academia que é um pouco mais longe, mas é melhor Ou para uma academia que é um pouco mais perto aqui do nosso apartamento A gente se mudou assim na véspera de carnaval Então a gente se mudou, começou a arrumar as coisas, pegou feriado Então a gente não tem ideia de como vai ficar a nossa rotina A gente não resolveu nada por enquanto A gente está programando, mas não sabe, é uma incógnita E estamos aceitando sugestões, se você tem uma academia legal por aqui O que vocês fazem da vida da Carina Silva? Que não é só da Carina Silva É de muita gente É quase todo dia Eu era designer, na verdade eu me formei em publicidade E logo depois eu emendei no MBA de design Então eu fiquei trabalhando com isso durante um tempo numa agência A Beta é estagiária de arquitetura Só que o blog foi começando a crescer e foi começando a ficar fora do nosso controle Então até que chegou o dia que a gente decidiu que a gente ia largar o que a gente fazia Pra cuidar só do blog E hoje em dia, graças a Deus O nosso trabalho O nosso trabalho que a gente adora Assim, o melhor é impossível E que dá muito trabalho Dá muito trabalho A gente não para o dia inteiro, nem a noite Pergunta número 4 Por que a Beta não exerce o trabalho de arquiteto? É a pergunta da Guedes Bruno Beta, por que você não exerce o trabalho de arquiteto? Porque eu trabalho com blog Não tem tempo, não dá Pergunta número 5 Onde posso comprar a camiseta de vocês? Camiseta? Onde posso comprar a camiseta de vocês? Do Jardel J. Souza Então Jardel A nossa camiseta, ela é... Um problema Um problema Porque a gente fez... Eu fiz, pra mim e pra Beta De brincadeira A gente pensou na estampa e fez Tem uns dois anos Dois anos Logo no início do blog E os nossos amigos gostaram A gente mandou fazer 50 Daí a gente deu os 50 Aí mais amigos pediram A gente fez mais 100 Então assim A gente não tem... São camisetas que a gente não tem Uma intenção comercial com ela De vender em larga escala Justamente porque A questão de produção E estamparia É muito complicada Pra ter um produto de qualidade É... Então a gente preferiu Não se envolver com isso É... Então... Assim... A curto prazo A gente não tem nada planejado Pra vender as camisetas Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã A gente vai vender as camisas Calma Ah tá Próxima pergunta Tirei o siso ontem Como sobreviver Da Jessica Soares Então Quando eu tirei o meu siso Pergunta número 7 É a pergunta da Paula Guaraná E a Bia? Onde foi que ela ficou? Ai... A Bibi É outro problema Porque... Não, não é um problema Ela é uma fofa É uma linda Ai, mas... Então... É... A Bia Ela é minha E... Ela morava... Ela me ama Tá? Ela não gosta da Paula Guaraná Ela me ama Ela mora... É... Morava comigo Ela mora na casa dos meus pais E quando a gente veio pra cá A gente ficou na dúvida Se a gente ia trazer ela No... De... De imediato ou não Só que a gente... Exatamente a gente não sabia Como ia ficar a nossa rotina E os meus pais não queriam também Que a gente tirasse ela de lá Então a gente resolveu fazer Meio que uma guarda compartilhada A gente não trouxe ela Agora no início Mas em breve ela vai vir pra cá Passar um tempozinho com a gente Sim E aí ela vai passar um tempo aqui E aí ela volta um tempo pra lá E aí vai passar um tempo aqui E vai voltar um tempo pra lá E aí ela vai ficar nessa É que ela, diferente da gente Ela adora praia Ela é uma labradora Então... Assim, ela não... A gente não sabe se ela vai conseguir viver longe da areia Ela vai pra praia quase todo dia Mas toda semana Toda semana Ela vai Então pra ela não sofrer Ela adora coco Ela adora coco Pra ela não sofrer A gente preferiu fazer dessa forma A pergunta número 8 É da Rena Claro E ela pergunta se a gente pensa em ter filhos Ah, pensar eu penso Mas tá meio cedo assim Eu tenho 25 A Beta tem 23 E a gente acabou de se mudar E a gente acabou de se mudar Gavassoni Eu acho que é isso Desculpa se eu errei somando E ela pergunta Ela fala Ai, que lindos Já tem noivado? Alô? Eu acho que é isso Não, não... Eu vou meiar사� Ao